Você não tá enxergando bem? Escuta só o que a Roberta vai dizer. Aqui nós temos as melhores lentes multifocais digitais, com adaptação imediata e os melhores antirreflexo. É só vir pra cá. Óticas Viso Prime, ao lado do camelô, em frente à Igreja Matriz Balneário Camboriú. Olha o WhatsApp da loja, 99999353.